Médicos mais perto da população. O programa de valorização do profissional da atenção básica, Provab, selecionou quase 4.500 novos profissionais da saúde para atuarem em regiões mais pobres do país. Em troca, eles vão receber bolsa de estudo e se especializar em saúde da família. Levar atendimento de qualidade para a população nas cinco regiões do país. Para isso, 4.392 novos médicos foram selecionados na segunda edição do Provab. Eles vão atuar em 1.407 municípios, quase metade na região nordeste. Para incentivar os médicos a trabalhar nas regiões mais afastadas e pobres do país, além das periferias dos grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde vai pagar uma bolsa de 8 mil reais por mês durante o período de um ano. Esses profissionais da área da saúde também vão ter outras duas vantagens. Poderão se especializar em saúde da família e ter pontos na hora de fazer a residência médica. Esse programa faz com que esse profissional médico, se ele ficar durante um ano, cumprindo o seu trabalho, atendendo bem a população, com supervisão feita pela universidade, na hora que ele for escolher uma especialidade médica, ele ganha pontos nessa prova. Não se faz saúde sem médico. E temos um profissional médico, de forma permanente, cumprindo horário, nas unidades mais pobres, nos bairros mais pobres e nos municípios do interior do país, com acompanhamento de universidades de formação, acreditamos que vai melhorar a qualidade do atendimento médico nessas regiões. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira dependem do Sistema Único de Saúde. Este médico está pronto para os desafios. É uma busca, porque a gente vê as emergências dos hospitais públicos sempre lotadas e a grande maioria daria para ser resolvido nessas unidades básicas de saúde. Então, será uma facilidade que a população vai encontrar, de um atendimento médico, de um acompanhamento a longo prazo, onde a gente vai estar conhecendo o paciente, a história do paciente, os fatores do meio da sociedade que vai interferir na saúde dele e a gente pode agir a longo prazo. Este ano, o Ministério da Saúde vai investir 35 milhões de reais nas bolsas do Provab. O trabalho dos médicos será supervisionado por universidades e hospitais de ensino credenciados pelo Ministério da Educação.